Quão grande Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Por gerações ele é O tempo está em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Três se formam em um Filho, Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Eu cantarei Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Sobretudo o nome é o céu Tu és digno do louvor Eu cantarei quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus É o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei Ele é grande Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos são de ver Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Glantarei quão grande é o meu Deus Quão grande é o meu Deus Pão grande é o meu Deus Obrigado.